O sonho delas, o terror deles, é o dog mal Lucas M, não adianta esperteza, é o Marcelinho 01 Só que é os cara louco, tipo dog mal O brabo de Recife, o rei da social Nós mete o louco mesmo, nós é o patrocínio Nós tem o verde louco e armamento de bandido Ela fuma e usa bala, mas é tudo no circo As menina da quebrada, de ponta a ponta Adere a massa, bafora o lança, na onda da bala Quando balança, estrega já, caciga de mama Balance, bafora, bafora e mama De chava e bola, marola e trança Tem dúbio, verde, balala e consa Cada amiga da rua, fala que é minha fã Bala, balala, lança e bafora Bafora e mama, de chava e bola, marola e trança C.L. no beat, plataforma nova Só que é os cara louco, tipo dog mal O brabo de Recife, o rei da social Nós mete o louco mesmo, nós é o patrocínio Nós tem o verde louco e armamento de bandido Ela fuma e usa bala, mas é tudo no circo As menina da quebrada, de ponta a ponta Adere a massa, bafora o lança, na onda da bala Quando balança, estrega já, caciga de mama Balance, bafora, bafora e mama De chava e bola, marola e trança Tem dúbio, verde, balala e consa Colôs amigas da rua, bala, bala, bala Que é minha fã Bala, 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 bala Bafora e bafora, bafora, bafora e mama Bala, 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 lança e bafora Bafora e mama, de chava e bola, marola e trança C.L. no beat, é... Eu gosto de ser ali no beat, plataforma nova